A estação espacial chinesa está voltando para a Terra, só que totalmente fora de controle. São 8 toneladas e meia de metal prestes a despencar. Onde ela vai cair? Ninguém sabe. Ela está descontrolada, sem rumo. É a estação espacial chinesa Tiangong 1. Lançada em 2011. Do tamanho de um furgão, viajando a alucinantes 28 mil quilômetros por hora. E prestes a desabar. Prestes mesmo. O mais provável é que seja dia 25 agora. No filme Gravidade, que é uma ficção, a Tiangong aparece. Olha a imagem. Ela está na vertical, acoplada por baixo de uma nave. Você está perdendo a altitude, Tiangong. Se continuar assim, vai entrar na atmosfera. Ela entra. E com um atrito, pega fogo, se despedaçando rumo ao chão. Aqui no mundo real, a Tiangong ainda não caiu. Mas está quase. Porque a agência espacial da China perdeu o controle da estação. Não há mais como você dizer, eu vou agora acionar um propulsor ou algo assim para derrubá-lo no oceano. Eles não têm mais controle. Cientistas do mundo todo, inclusive do Brasil, estão acompanhando a televisão. Olha a história da estação chinesa. No momento em que a gente está fazendo esse registro, agora são seis e meia da tarde desse domingo, olha onde a estação está passando. no oeste da África, bem em cima do Gabão. E nesse outro monitor, a gente vê a faixa do planeta onde a estação vai cair. Dá para ver que o Brasil está inteirinho nessa faixa. Agora, dizer exatamente... ... exatamente o ponto onde a estação vai despencar, isso é praticamente impossível. Como ele está girando, então ele não tem uma superfície fixa voltada para a atmosfera. Se fosse assim, seria mais fácil prever. A Tiangong-1 faz parte de um tipo de poluição muito sério que aqui na superfície não dá para perceber. Mas se a gente pudesse olhar a Terra do espaço, veria uma nuvem, um enxame de metal em volta do planeta. São 7.500 toneladas na órbita da Terra. Tem muita coisa funcionando, como satélites de comunicação, além da Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial, ela costuma ter que fazer algumas manobras, periodicamente, para escapar de colisões. Colisões com o quê? Com lixo, que é 94% de tudo que flutua em volta da Terra. São restos de foguetes, satélites desativados, peças soltas de todo tipo. E a própria Estação Chinesa, agora desgovernada. Uma hora, essas coisas fazem estrago. A gente já teve objeto espacial caindo na Terra, pedaço de foguete. A gente já teve objeto caindo em pessoas. Isso foi em 1997, nos Estados Unidos. Uma mulher chamada Lottie Williams caminhava num parque quando viu um brilho no céu e sentiu um pedaço de metal raspando seu ombro. Era uma peça de foguete. Tinha uns 13 por 10 centímetros. Leve como uma lata vazia de cerveja. A Lottie não se feriu. É a única pessoa comprovadamente atingida por um dejeto espacial. A chance? Uma em um trilhão. Não é impossível de forma nenhuma. É só pouco provável. Três quartos da superfície da Terra é coberta de água. Você tem mais uma grande porcentagem de áreas desabitadas. Então, o risco é pequeno. A maior comoção já criada pelo lixo espacial aconteceu nos anos 70 do século passado. O Skylab, o primeiro laboratório espacial americano, era quase 10 vezes maior e mais pesado que a estação chinesa atual. E também ficou sem controle. O mundo e o Brasil pararam para acompanhar. Eu estou procurando Skylab na montanha. Em julho de 79, finalmente, e sem machucar ninguém... O laboratório espacial Skylab caiu mesmo no mar. Mas se a chance de acertar uma pessoa é tão pequena, para que se preocupar com o lixo espacial? É mais um medo de você ter um satélite que possa colidir com outro. E se isso acontece, gera uma nuvem de detritos. Aí você tem um efeito em cadeia, assim, desastroso. Algumas técnicas para remover lixo espacial já estão sendo testadas. Por exemplo, de dentro de uma nave, que é tipo um caminhão de lixo espacial, seria usada uma rede para capturar os objetos perdidos e empurrá-los para baixo, para a atmosfera. Ou lançar um arpão para recolher o lixo e guardar nessa nave lixeira. Ou ainda criar um satélite autolimpante. No fim da vida útil, ele abre uma vela, que acelera a reentrada no planeta. Tudo queima no atrito com a atmosfera. Mas para Tiangong 1, não dá mais tempo de inventar nada. No filme de ficção, o que sobrou da estação chinesa caiu na água. Aqui, na realidade de 11 de março de 2018, muita expectativa e nenhuma certeza. Ele vai cair aonde a natureza levar ele. Agora é uma questão de natureza mesmo. Se vier do céu, é disco voador. Se subir da terra, é ET, voltando para casa. E se estiver em Serra Pelada, município de Taipu, no Rio Grande do Norte, é o cantinho de Raimundo Filadélfio. Fruto da imaginação de um cara inteligente Que um dia sonhou fazer algo muito diferente O sonho virou verdade É um sucesso total A casa com a aparência de uma nave espacial A construção ficou pronta há menos de um mês, mas já rodou o planeta Na tempestade cósmica provocada pelo vídeo da Nisse Olha só a casa que ele construiu Para o nosso final de semana Gente, olha que coisa fina, chique é Nisse adora postar, só não imaginava que este vídeo ia ser visto milhões de vezes Qualquer coisa que eu compartilhei até hoje Eu achei que não ia dar em nada Ia ficar sempre ali Mas afinal, quem é Raimundo Filadélfio? O dono da casa, disco voador Um astrofísico? Será um arquiteto ousado ou um engenheiro destemido? Negativo Raimundo ficou pouco tempo na escola Mas aprendeu com a vida O suficiente para fazer o projeto da casa E calcular a estrutura São oito colunas de aço galvanizado Formando quatro tubos Esses tubos foram unificados formando uma única peça É isso que sustenta a casa toda? É isso que sustenta a casa toda A base de concreto tem 68 toneladas A casa se equilibra numa única coluna São 17 toneladas de aço, solda, alumínio, madeira e gesso Podemos ficar aqui embaixo? Podemos, podemos Existo pensando e calculando E calculando que poderia servir como moradia Para hoje, para mim, para meus filhos, minha esposa Fiz isso aqui imaginando que poderia durar centenas de anos futuro Era muita responsabilidade Então Raimundo chamou um especialista Seu neném, o sogro Soldador de mão cheia Era um projeto que estava só na cabeça dele E ele ia idealizando e mandando a gente trabalhar Raimundo pensou em tudo quando fez este projeto Menos no que vem à cabeça de todo mundo Disco voador A inspiração aqui foi simplesmente Querer uma casa diferente e confortável também Mas como não? Até a porta abre como se o ET fosse aparecer Essa questão da porta fechar em cima e parou a escada É porque também se chegar algo errado aqui Tentando penetrar na casa Não vai conseguir Por dentro é uma casa normal Sala de estar, jantar, cozinha Dois quartos E uma vista de dar inveja 360 graus Você está deitado O que está vendo durante o dia O sol, durante a noite e as estrelas O visual pode ser de outro planeta Mas a motivação para se construir essa casa Não podia ser mais terrena Porque quem construiu a casa com jeitão de disco voador Tem os pés no chão E só queria mesmo era ficar perto de manhinha Dona Socorro mora ao lado Por assim dizer Na mesma órbita do disco voador A senhora imaginava que ia ficar assim? Não, não, não imaginava não E o mais interessante foi o que ele fez Para estar junto da senhora Para reunir a família em torno da senhora Deu certo? Deu certo do jeito que ele pensou Raimundo tem nove irmãos Quem olha essa construção aqui O que você gostaria que a pessoa pensasse? Pensasse mais que foi uma coisa de família Que foi para uma família unida Viverem juntos e se abraçarem mais Na casa espacial A família se juntou feito constelação Olha todo mundo lá Numa noite de sábado E se a senhora pudesse pegar esse disco voador E ir para algum lugar? Quem que a senhora levaria com a senhora? Levaria eles tudinhos No filme famoso O ET pega o disco voador Para voltar para casa Em Serra Pelada Ninguém precisa viajar pelas estrelas não Aqui no Sertão Potiguar O disco virou o sol da galáxia Da família de Raimundo É hoje Efeito Dominó O flagrante de É hoje Obrigado.